Aqui no sul-oeste goiano foi realizado o simpósio do algodão promovido pela Agopa, que é a Associação Goiana dos Produtores de Algodão. Dentre os temas foram trazidos ali as tecnologias, a adubação e o olhar para todo o sistema de cultivo que é o foco do momento. O simpósio é uma iniciativa da Agopa em parceria com a Embrapa. O público-alvo é composto de produtores, técnicos e consultores de algodão. Para o presidente da Associação Goiana dos Produtores de Algodão, esse é o momento de aprofundamento nas questões que envolvem a cultura. Os assuntos que a gente envolve é tratando do sistema de produção. O algodão, somente ele na propriedade não é viável, então ele tem que estar dentro de um contexto. Então por isso que a gente tem o Instituto Goiano de Agricultura, que é uma entidade custeada pela Agopa, a gente desenvolve trabalhos dentro do sistema de produção. Então a gente trata o algodão como uma cultura do sistema de produção. O cuidado dentro do sistema de produção, ele é a todas as culturas, né? Então o algodão, ele é mais uma cultura no processo. Então quando a gente trabalha um sistema de produção, a gente trabalha o uso racional de insumos. A escolha de Rio Verde para sediar o evento é para facilitar a logística dos interessados em participação. Já a programação foi composta por palestras e talk shows. A primeira palestra tratou o tema Atribuição, Ocupação e Uso das Terras no Brasil, dados do CAR e da Cotonicultura Goiana, com engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ecologia, Evaristo de Miranda, o chefe geral da Embrapa Territorial. O talk show Exigências Nutricionais do Sistema Soja, Milho e Algodão trouxe os pesquisadores da Embrapa, Álvaro Vilela e Adilson Oliveira Júnior. É preciso pensar o sistema completo. Tem que pensar que hoje em dia a gente tem sistemas muito diversos, né? Não é apenas soja, milho e safrinha, se o algodão entra, se entra a braquiária, se entra boi no sistema. Tudo muda em termos de balanço de nutrientes. O produtor tem que atentar mais em relação ao que ele coloca via adubação, ao que está saindo nas colheitas de cada cultivo. E conforme esse balanço, ele tem que ajustar as adubações futuras, para que o sistema como um todo não seja prejudicado. A adubação, ela funciona como uma segurança para o agricultor, uma vez que, como você disse, é uma cultura extremamente tecnificada. Então, existe uma tendência maior de você aproveitar para corrigir o solo, para fazer adubações mais pesadas na cultura do algodão, pelo nível de resposta que a cultura tem a esses nutrientes. Então, é uma cultura bastante exigente em termos de nitrogênio, fósforo e potássio. E ela tem uma remuneração bastante interessante. Quando se trata de análise do sistema de produção, a soja contribui para a utilização de muitos nutrientes e pede outros. Por isso, é importante que haja um manejo adequado, olhando o todo e não apenas uma cultura. No caso da soja, a soja é uma planta que se aproveita muito bem de residuais de adubação anteriores. Então, num sistema que, por exemplo, tem algodão safra e soja na sequência, na safra seguinte, você pode até abrir mão de aplicar um ou outro nutriente, porque a soja vai utilizar muito bem o residual dessas adubações. É um manejo que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para não faltar potássio no sistema. Por outro lado, com a fixação biológica, a soja é uma cultura que não depende de nitrogênio. E, pelo contrário, até deixa nitrogênio para as culturas em subsequência, seja algodão na safrinha ou milho safrinha, um sorgo que vem aí no outono e inverno, porque os sistemas hoje estão muito intensificados. O planejamento se torna essencial e o produtor precisa ficar atento a todas as alterações de mercado a fim de ajustar o seu sistema com eficiência e viabilidade econômica. Tudo que nós retiramos da lavoura, seja grãos ou seja carne, vai impactar nas reservas de nutrientes daquele sistema. E as adubações são feitas justamente para mantermos esse equilíbrio entre o que precisa ser reposto à medida que vai saindo nas colheitas ou no boi que sai. Então, a gente tem que realmente planejar com antecedência, olhando para o que foi o desempenho das safras anteriores. Se, eventualmente, houve um desbalanço, nós temos que corrigir isso para que possamos, então, almejar testes produtivos mais elevados, focarmos em rentabilidade. Nós temos muitas situações em que é possível economizar fertilizantes também, porque a reserva do sistema, naquele momento, está apropriada para que possamos diminuir a adubação sem que haja perda de produtividade. E isso é muito importante em momentos de alta de preço de fertilizantes, como a gente está vivenciando nesse ano. O Fórum abordou questões nutricionais das culturas do algodão, soja e milho, tanto quando adotadas de forma independente, como quando integradas em sistemas. É importante destacar o sistema soja, milho e algodão como um todo, visto que o cotonicultor também é um produtor de outras culturas. O monitoramento é a palavra-chave para que o produtor tenha sucesso em toda a sua atividade. Adubar sistemas é uma prática que a gente recomenda em áreas de fertilidade construída. Então, você já tem todos os níveis dos seus nutrientes lá no solo em condições adequadas ou até altas em alguns casos. Então, você pode flexibilizar, pegar o fósforo de um sistema soja-milho e colocar só na soja, pegar o potássio de um sistema soja-milho e colocar só no milho. Você tem essa flexibilidade de manejar a adubação nesse sentido. Mas a palavra é monitoramento. Você tem que monitorar a fertilidade do solo, se possível complementar por uma avaliação do estado nutricional das lavouras, a manase foliar na soja ou no milho. E ter em mente que a produtividade tem um custo. À medida que a gente vai elevando os tetos produtivos, e hoje a gente tem uma genética muito produtiva, vamos dizer assim, a gente tem que tomar cuidado com o balanço da adubação. Será que a gente está aplicando a quantidade adequada de nutriente que está sendo removida da minha lavoura? Então essa é uma pergunta que os produtores mais tecnificados têm feito, têm monitorado. O algodão continua sendo plantado em solos férteis, oferecendo racionalização no uso de fertilizantes. Geralmente tem sido adotado para algodão safra, isso é muito comum na região do oeste da Bahia. Então o pessoal adubar o algodão, que é feito em safra, e trabalhar o residual, tanto na soja quanto no milho, que são também culturas de safra, nas safras seguintes. Para o algodão safrinha, isso fica mais comprometido pelo próprio posicionamento de semeadura da cultura. Mas de qualquer forma, uma cultura que vem sempre após algodão, ela vai ser uma cultura muito beneficiada por esses restos culturais bastante enriquecidos. Então é exatamente usar o algodão como uma ferramenta de correção de solo. A última parte do evento debateu o tema Novas possibilidades do manejo integrado de pragas e doenças, que destacou resultados de pesquisas sobre o sistema biológico, afirmando que o algodão precisa desse tipo de tecnologia já forte em culturas de menor escala e de alta rentabilidade, como o caso de tomate e morango. Um abraço a toda a equipe da Agopa com esse evento grandioso.